O movimento pedagógico fundado por ele caracteriza-se por sua dimensão social evidenciada pela defesa de uma escola centrada na criança, que é vista não como um indivíduo isolado, mas fazendo parte de uma comunidade. Então, estamos vendo aqui essa paisagem, o aluno faz parte desse todo. Ele não é uma ilha que deve ser trabalhado de forma isolada. Não, ele faz parte de um contexto. Então, todo esse contexto deve ser levado em consideração. Também defendia o trabalho e a cooperação que vem em primeiro plano. E, em sua opinião, constatava que os de outros pedagogos, inclusive da Escola Nova, ele contrastava, ou seja, ele era contra, ele debatia também, ia de frente, debatia as suas ideias e ia de frente com alguns pedagogos, inclusive os pedagogos da própria Escola Nova, ali, fazendo parte dessa época, quando afirmava que não é só o jogo que é natural da criança, mas sim o trabalho. Ele vai falar muito sobre cooperação e aqui entra a questão do trabalho para Frenet. O trabalho, ele é visto aqui para esse autor como algo que vai, com certeza, impulsionar todo o desenvolvimento do indivíduo, da criança. Então, assim, quando ele fala a respeito da cooperação e desse trabalho, ele está justamente falando sobre o desenvolvimento de todo, de toda a criança, dentro ali de todas as perspectivas, e não aquele ensino memorístico, aquele ensino ali, como nós falamos, detalhado dentro da escola tradicional. Legenda por Sônia Ruberti